O escritor, dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues uma vez escreveu O Maracanã inventou a multidão E além, ele dizia Vejam as fotos do Rio Antigo, o carioca andava só Só a partir do estádio Maracanã, construído em 1950, o Rio descobriu a multidão Praticamente 10% da população total da cidade do Rio de Janeiro compareceu ao estádio na final do campeonato mundial de 1950 Isso seria como se o estádio hoje pudesse receber 650 mil pessoas, e não as 80 mil, que hoje lotam o antigo Maracanã, o ex-maior do mundo Na década de 50, a população carioca mudou a sua forma de se relacionar com a praia Um dos espaços mais democráticos da cidade A geração jovem carioca dos anos 50 foi a primeira a usar a praia com todas as suas possibilidades Era o lugar para onde eles iam depois do colégio, onde praticavam esportes, namoravam, encontravam os amigos, marcavam os encontros Para esses jovens, a música que fazia sucesso no rádio nessa época Produzida no escuro das boates, falando de decepções amorosas e de uma vida boêmia Essa música não combinava com o dia a dia deles, na praia, no sol, praticando esportes Os anos 1950 são anos de grandes inovações tecnológicas, e a principal delas é a chegada da televisão no Brasil, em 1950 A TV não acabou com o rádio, assim como o cinema não acabou com o teatro Mas a relação do artista com o seu público mudou Não era mais só a voz, era a voz e a imagem No mundo da música e das gravações, a chegada em 1951 do longplay, o chamado LP, de 33 rotações por minuto, mudou a indústria fonográfica Agora os discos tinham, em geral, 46 minutos de duração, 23 de cada lado Os discos anteriores, de 78 rotações, só podiam ter no máximo 5 minutos de música gravada em cada lado Os anos 1950 são marcados também pela chegada dos gravadores de multipista nos estúdios Isso permitia aos cantores gravarem a sua voz depois da orquestra, não precisavam mais gravar juntos, ao mesmo tempo, ao vivo A década de 1950 é também a década de ouro dos grupos vocais brasileiros Eles existiam aos montes, e eram muito importantes na música brasileira Um desses grupos importou da Bahia, em 1949, um baiano que revolucionaria a música brasileira, João Gilberto A música brasileira vinha se modernizando desde os anos 30 Mas só em 1958 a revolução na música brasileira foi detonada, com a gravação de Chega de Saudade, por João Gilberto Essa gravação é o marco do início da bossa nova, a primeira música jovem brasileira A bossa nova foi um ponto de ruptura, e por algum tempo quase tudo que veio antes ficou velho No bairro da Tijuca, zona norte carioca, um grupo de jovens se reunia para ouvir a música mais moderna do mundo E fundou o primeiro fã-clube do Brasil, o Sinatra Farney Sinatra Farney fazia referência ao maior nome da música norte-americana da época, Frank Sinatra E seu equivalente nacional, Dick Farney Farnesio Dutra, o seu nome de batismo, era tão ligado na moderna música norte-americana Que tentou viver nos Estados Unidos, mas a carreira não decolou por lá Alguns dos músicos que fundaram a bossa nova anos depois ainda eram meninos de calças curtas quando frequentaram o Sinatra Farney Johnny Alf foi um deles Aproveitou que o fã-clube tinha um piano que ficava sem uso a maior parte do tempo, e teve a permissão para passar às tardes durante a semana ensaiando Johnny Alf lançou em 1952 a música Rapaz de Bem, que é considerada por muitos a primeira bossa nova gravada, e isso seis anos antes de João Gilberto gravar Chega de Saudade A música era tão inovadora que pouca gente entendeu na época E na verdade pouca gente entendeu a música de Johnny Alf, que estava à frente do seu tempo, e era conhecido por Jenny Alf O modo de tocar piano de Alf foi uma das influências de João Gilberto quando ele criou a sua famosa batida da bossa nova A batida da bossa nova de João Gilberto é uma decantação, uma simplificação do ritmo de samba É como se todos os instrumentos do samba pudessem ser reunidos em uma única batida de violão Outro instrumentista que influenciou João Gilberto e o ajudou a formatar essa batida foi João Donato Donato frequentou o Sinatra Farney também, e apesar de ser conhecido como pianista, o instrumento dele na época era o acordeon Foi no acordeon que Donato gravou, em 1953, o samba Eu Quero um Samba, fazendo um ritmo que lembra muito a batida de violão do João Gilberto Donato fazia parte do grupo vocal Os Namorados nessa época, a era de ouro dos grupos vocais no Brasil, o início dos anos 50 Os Namorados era uma remontagem do grupo Namorados da Lua, que tinha como crooner principal Lúcio Alves, uma das mais belas vozes da época Dick Farney e Lúcio Alves eram os cantores brasileiros mais modernos do período pré-Bossa Nova Outro grupo vocal muito importante na época eram Os Cariocas, o grupo vocal mais longevo da música brasileira Foi fundado em 1942 por Ismael Neto, e existiu até 2016, quando morreu Severino Filho, irmão de Ismael, que assumiu o posto de líder do grupo em 1956, com a morte do irmão Mas até a Bossa Nova chegar, em 1958, a década era dominada pelo samba-canção e por cantores com estilo mais romântico, como Jamelão Sim, o mesmo Jamelão, que ficou famoso como o intérprete, a voz da escola de samba-mangueira por mais de 50 anos Ele nunca aceitou ser chamado de puxador de samba Jamelão tanto era do samba como das músicas de dor de cotovelo, de fossa Era considerado um dos maiores intérpretes das músicas românticas do gaúcho Lupicínio Rodrigues Outra cantora romântica que começou a carreira nos anos 50, de voz poderosa como a de Jamelão, foi Ângela Maria Ângela Maria foi lançada no espetáculo Acontece que eu sou baiano, com Dorival Caymmi, na boate Casablanca, em 1953 Ficou conhecida como Sapoti e foi inspiração para muitos cantores que vieram depois, como Elis Regina e Milton Nascimento Teve uma longa carreira, morreu aos 89 anos, com 70 anos como profissional, e vendeu mais de 60 milhões de discos Outra cantora surgida nos anos 50, Dolores Duran, ao contrário de Ângela Maria, teve uma vida muito curta, morreu com 29 anos No mundo musical machista de 1950, era raro uma compositora se impor, e Dolores foi uma grande compositora, ao lado de Maísa Elas formam a dupla principal de compositoras desse período Dolores compôs sucessos como Fim de Caso, Por Causa de Você, essa em parceria com Tom Jobim, e a sua música mais conhecida era A Noite do Meu Bem Dolores morreu dormindo, de infarto, em 1959, quatro anos depois de também morrer, pelo mesmo motivo, um dos mais importantes violonistas do Brasil, Garoto Aníbal Augusto Sardinha começou a carreira muito cedo, com 11 anos, e ganhou o apelido de Moleque do Banjo, e depois virou Garoto Deixou uma obra considerável de composições para violão e canções, como Duas Contas, um clássico pré-Bossa Nova Ainda na época pré-Bossa Nova, em 1953, o cantor Maurício Moura, que não teve grande destaque na carreira, gravou um samba-canção de uma dupla de compositores iniciantes que iam dar o que falar, Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça No final dessa década, os dois iriam compor juntos o clássico Desafinado, a música que abriria o mercado internacional para a Bossa Nova, mas ainda teria muita água para rolar até lá Tom Jobim e Newton Mendonça cresceram juntos em Ipanema, numa Ipanema quase deserta, quase um grande areal Começaram mais ou menos na mesma época a estudar piano, e muitos jovens começaram a tocar na noite, nas boates e até em inferninhos Jobim chamava as boates de Cubo das Trevas, porque eram ambientes completamente fechados, sem janelas Os pianistas tocavam a noite inteira, voltavam para casa com o dia amanhecendo, não era uma vida saudável, era um trabalho que prejudicava a saúde Tom tinha muito medo de ficar doente, e logo que conseguiu um emprego para trabalhar em uma gravadora, um emprego diurno, largou a vida de pianista da noite O seu amigo e parceiro, Newton Mendonça, preferiu seguir tocando na noite, e acabou morrendo muito cedo, aos 33 anos de infarte, em 1960 Morreu antes de conhecer o grande sucesso que as suas parcerias com Tom fizeram pelo mundo, como samba de uma nota só Quando Tom Jobim avisou na boate em que tocava que iria largar o trabalho noturno, ele recebeu um jovem pianista, que foi fazer um teste para ver se ficaria no lugar do Tom O jovem era Sérgio Ricardo, que tinha muitos anos de estudo de piano clássico, e muita agilidade nos dedos, o que surpreendeu Tom, que comentou Se eu tivesse essas mãos, eu tava tocando na Califórnia Sérgio foi um dos primeiros artistas multimídia do Brasil Antes mesmo de ser pianista da noite, já tinha trabalhado como locutor de rádio e galã de novelas na TV O primeiro sucesso de Tom Jobim foi Tereza da Praia, composta com Billy Blanco, que juntava na mesma música os cantores Dick Farney e Lúcio Alves Mas a carreira de Tom mudou mesmo quando ele conheceu o poeta e diplomata Vinícius de Moraes, em 1956 Vinícius já era considerado um dos maiores poetas brasileiros quando teve a ideia de fazer uma adaptação do mito grego de Orfeu e Eurídice para uma realidade de uma favela carioca dos anos 50 Vinícius escreveu o texto, mas estava procurando um parceiro para compor as músicas da peça quando conheceu Tom Jobim O início da parceria foi tímido, mas logo saiu um samba que os dois gostaram, se todos fossem iguais a você A peça, Orfeu da Conceição, estreou no Teatro Municipal e foi um grande sucesso, dando prestígio ao jovem Tom Jobim Tom e Vinícius compuseram tantas músicas juntos que em 1958 a cantora Elisete Cardoso gravou um disco só com canções da dupla, Canção do Amor Demais Nesse disco se ouve, pela primeira vez em disco, a famosa batida de João Gilberto, contratado como violonista do disco Era só o começo da moda de bossa nova, que conquistou o mundo todo e influenciou toda a música ocidental Mas isso é assunto para a próxima década